Oi gente, tô de volta, esse é o Antes do Cabelo, reparem que é raiz crescida, tá? Olha só, vou usar a Select Blonde da ProHal, porque sempre fazemos com ela, tá bom? Ela tem esse pigmento com azul meio roxo, que ela serve pra matizar os cabelos loiros e pra não deixar os grisalhos amarelar, tá? Eu faço a aplicação somente na raiz crescida, gente, aí embaixo eu puxei um pouco, né? Mas vocês estão reparando que a raiz dela tem uns 3, 4 dedos quase. É um cabelo bem cheio, com bastante volume, mas eu aplico só na raiz, tá bom? Ela faz uma reconstrução, uma hidratação, dá muito brilho, tá? Além de neutralizar os tons amarelados. É de passo único, só que a cliente chegou com o cabelo sujo, então eu lavei com o shampoo de tratamento e fiz uma pré-química nesse cabelo, tá bom? Olha, depois que eu apliquei nessa raiz toda, deixei agir uma hora de pausa, levei pro lavatório e vou enxaguar 100% o produto. Por quê? Essa minha cliente, ela é bem sensível, tá? Então eu tenho que enxaguar o máximo possível, principalmente a região da nuca, tá? Porque ela tem alergia sim, mas mesmo assim ela faz progressiva, tá bom? Vou fazer uma escova caprichada nessa raiz, sou na vibe de escovar cabelo, tá? Esse secador é o Turbo Point da MQ Professional, tá? E, gente, eu tô apaixonada, né, nesse secador. Por isso que eu tô adorando escovar cabelo, porque além de leve, é rápida a escovação, ele é bem potente, ele é 2000 watts de potência, mas ele é bem quente, tá? E eu uso no 220, ele não é bivolt, tá? Então você tem que optar por 110 ou 220, eu optei por 220 e eu amo rosa, vocês sabem que eu sou vidrada em rosa, né? Inclusive a camiseta que eu estou usando esse dia é da Proral Rosa, tá? Depois que eu escovei o cabelo, eu dividi o cabelo e comecei a pranchar caprichando muito mais nessa raiz, porque a parte loira já tá lisa, então não preciso saturar esse fio pra alisar, tá bom? Então eu capricho mesmo só na raiz, no comprimento eu passo uma, duas vezes no máximo, tá? Gente, e vocês podem reparar o brilho que vai dando no cabelo. Já na escova o cabelo já fica super brilhoso, tá? Vocês vão perguntar, usou temperatura máxima? Sim, usei temperatura máxima, tá, gente, da prancha da MQ Pro 480. Eu usei no 250 graus, tá? Porque eu tava fazendo só o retoque de raiz, sem ficar passando no loiro, como vocês estão vendo aí. O loiro dela tem mais de um ano e pouco que não faz, que ela não retoca o loiro, ela tá deixando o cabelo crescer. Sei que vai ter muita gente falando, nossa, se tivesse cortado, tinha ficado melhor, ia ficar mais bonito. Mas, gente, eu não posso forçar o cliente a nada, tá? O cliente que escolhe, ela não é a minha modelo, ela é a minha cliente. E eu tô gravando pra vocês esse retoque de raiz pra mostrar os benefícios da Select Blonde no cabelo, tá? Pra mostrar pra vocês que ela pode ser feita em cabelos coloridos também, pode ser feita em cabelos escuros, tá? Não se apeguem a só poder fazer em cabelo louro, em cabelo grisalho. Não, você pode usar em qualquer tipo de tom de cabelo, tá? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Depois que eu terminei de pranchar, a cliente foi embora pra casa. Ela veio dois dias depois pra eu tá lavando o cabelo dela. A gente não lavou no mesmo dia, tá ok? Então, eu vou lavar com um shampoo Extreme Repair, que é um shampoo pós-química, um shampoo pré-química, porque ele tem os benefícios deles hidratante, tá? Nessa linha Extreme Repair. A linha Extreme Repair e a linha Biomass, que é a que eu uso diariamente aqui no meu lavatório, né? Preparo o cabelo da cliente pra uma escova. Sempre uso a linha de shampoo de um litro da Prohal no meu lavatório, tá? Eu gosto muito e eu vendo demais a linha Home Care deles também, gente. É sucesso de venda, tá? O pessoal não fica sem. Minhas clientes que usam a Prohal não usam outro shampoo, tá bom? Ó, enxaguei o shampoo, vou usar a Extreme Repair, a máscara que tem o colágeno hidrolisado, tem o óleo de macadâmia, que é um excelente tratamento para os fios, que pode ser pré-química e pós-química. Ela é fantástica essa máscara e ela tem uma pegada de reconstrução por conta do colágeno, mas ela também tem uma pegada aí de hidratação com nutrição, porque ela tem nutrientes pra isso e o efeito no cabelo dela é maravilhoso. Olha o brilho que ela promove. Eu enluvei esse cabelo e deixei agir 10 minutos e enxaguei, tá, gente? Completamente. Faço o enxágue desse cabelo e passo o condicionador Extreme Repair. Eu não mostrei passando o condicionador pra vocês, tá? Mas eu também usei o condicionador Extreme Repair da Prohal, tá bom? E aí eu vou levar ela pra cadeira pra mostrar pra vocês o resultado da progressiva no cabelo dela depois de dois dias lavado e tratado, tá bom? Geralmente eu lavo no mesmo dia quando eu faço o alisamento, né? Eu tô muito nessa pegada de fazer no mesmo dia e lavar no mesmo dia. Mas como a gente começou já o cabelo dela no final da tarde, já tava de noite, ela ia trabalhar no dia seguinte, ficava cansativo, então eu deixei pra gente tá lavando dois dias depois. E olha só essa raiz, gente. Lembra como era essa raiz bem cheinha? Olha esse resultado. Consegui um liso muito bom. Como eu falei pra vocês, ela só faz a Select Blonde, tá? Por conta que ela é alérgica, então a gente só trabalha a Select Blonde no cabelo dela. Olha o brilho desse cabelo, mesmo molhado, gente. É maravilhoso esse cabelo, esse brilho que deu a progressiva, assim. Eu sou encantada pela linha da Prohal, pelas progressivas. Eu tenho as três progressivas aqui e eu não fico sem porque é o meu carro-chefe no meu salão. Olha só, vou secar o cabelo com vocês aí pra vocês verem o resultado do cabelo seco também, mas vocês viram que molhado já é outro cabelo, né? Já mudou completamente, já baixou a raiz dela. A raiz dela, ela faz a cada quatro meses, porque ela se sente muito incomodada quando a raiz tá muito grande. Ela trabalha em hospital, então ela tem que manter o cabelo sempre fácil pra ela não perder tempo, né? Porque a vida de hospital é uma vida muito corrida. Ela é enfermeira. Então, a gente sabe como que é as coisas. Então, tudo que puder facilitar pra ela é melhor. Então, ela faz a progressiva. O loiro, ela faz mais um ano e meio que ela não faz, se eu não me engano, se não tiver mais. Eu cheguei a fazer um teste de mecha de loiro, mas não passou no teste, né? Então, e ela continuou fazendo a progressiva, que ela não consegue ficar sem, tá bom? Mas é isso. Se inscreva no canal, se não é inscrito, comenta aqui embaixo. Eu tenho certeza que você conhece ProHall, que você já usou algum produto ProHall. E a gente tem cupom de desconto lá no site deles, tá? É cheio as de memes, tudo junto e minúsculo, tá bom? E você ganha 15% off em qualquer produto que você comprar no site, tá? E é isso, gente. Olha só esse cabelo, esse brilho. É, eu sou apaixonada, gente. Produto ProHall. Gente, eu já usei muita coisa boa, mas ProHall, pra mim, é um dos melhores produtos que eu já usei na vida, tá? E o meu secador maravilhoso aparecendo aí pra vocês. Turbopoint da MQ. Vou deixar a descrição do vídeo aqui pra vocês, com o link da loja, cupom de desconto, tá? Aí vocês conferem aqui no inbox de informação, tá bom, gente? Olha essa raiz como ficou topíssima, baixinha, brilhosa, fantástico, né? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se não é inscrito. Me segue lá no Instagram, arroba Sheila Gimenez, tudo junto e minúsculo. Vai ser um prazer ter você lá comigo também, tá bom? Olha só. Resultado 100% liso, brilho incrível e cliente satisfeita. Porque ProHall, meu bem, não brinca em trabalho. ProHall é resultado de 100%, é resultado garantido, que todo mundo ama e todo mundo quer. Custo-benefício maravilhoso que cabe no seu bolso, tá? Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, gente.